Entre 2010 e 2020, 124.730 brasileiros passaram por um transplante de órgãos. Ramon Lima foi um deles, recebeu um rim. Hoje, ele retomou a paixão, a corrida de rua. E para incentivar a doação de órgãos, Ramon é um dos idealizadores da primeira Liga Nacional de Transplantados. Eu e mais outros atletas aqui do Brasil decidimos criar a Liga de Atletas Transplantados. É a primeira Liga com foco em competição de atletas transplantados. Neste momento, nós temos algumas competições em vista. Em setembro, nós temos a segunda edição dos Jogos Brasileiros, que vão acontecer aqui em Curitiba. E em 2023, temos os Jogos Mundiais. Após a cirurgia, Ramon teve que superar o medo para voltar a correr. E depois de conhecer outros atletas transplantados, como o Volnei, começou a participar de competições por todo o Brasil. Após um transplante, que a gente passa por uma cirurgia, são questões muito delicadas, né? A gente tem receios muito grandes. A questão do... você fica com medo se você vai forçar, vai fazer abdominal, por exemplo, sem ficar com medo de fazer abdominal. Se você pode, você vai ser ou não pode. Então, todas essas questões passam pela nossa cabeça. A princípio, eu dei o começo de uma hepatite. Os meus sintomas, fisionomia amarela, olhos amarelos e urina escura. E voltando para a capital, a gente foi ao médico para tentar descobrir o que foi, o que era. E não se descobria qual o tipo de hepatite, o fígado doente. E após seis meses, após um outro exame, foi descoberto a hepatite autoimune. Na véspera de Natal, de 2013, tive a felicidade de escutar a minha médica falando que se eu queria passar o Natal de fígado novo. E o transplante correu tudo bem. Passei aquele final de ano já em casa, porque eu fiquei somente seis dias no hospital. Praticar esportes para Volney e Ramon significa o recomeço de uma nova vida. Algo que era sonhado antes do transplante. E que foi graças ao procedimento realizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, que foi possível. Pacientes que praticam algum exercício físico podem retornar à ativa após o período de recuperação do transplante. Inclusive, se tornando atletas. A limitação pós-transplante ou pré-transplante, ela não existe. Quanto mais atividade física você fizer, mais forte você fica. Então, você vê como não tem restrição. A restrição pode ser pela força do paciente. No pós-transplante, a gente pede para evitar esforço físico maior em torno de seis a doze semanas. Ou seja, dá um mês e meio a três meses. Uma vez que passou esse período de seis semanas a doze semanas, não só pode, como deve fazer atividade física. Pode fazer o esporte que quiser, maratonas e assim por diante, que não tem nenhuma contraindicação. Agora, Ramon e Volney sonham mais alto. Participar dos Jogos Mundiais de Transplantados, que serão realizados em 2023 na Austrália. O evento busca desmistificar a ideia de que transplantado é alguém com muitas restrições. A intenção é mandar o máximo de atletas possível. Sabemos que é um custo alto, que é longe, a Austrália é do outro lado. Mas quanto mais representatividade nós tivermos e mais atletas unidos nisso, mais possibilidades nós temos de atrair realmente os Jogos Mundiais, de repente, até para o nosso país. E isso dá uma visibilidade muito grande para a doação de órgãos e para a superação de vida das pessoas.